Acontece neste sábado a live do Jornal Repercussão. E veja também a Prefeitura de Parobé revitaliza a sinalização em vias públicas do município. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio de 2020, e o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento, ótica trijoia, porque você merece o melhor. Giganet, inovação e tecnologia que você procura. Olá! No próximo sábado tem a live do Repercussão. Assista o recadinho da Luísa Barbosa e da dupla Anderson e Everton. Oi, meus amores, tudo bom, gente? Eu sou a Luísa Barbosa. Oi, meus amores, nós somos a dupla Anderson e Everton. E a gente está aqui para convidar todos vocês, porque neste sábado, dia 30, tem live do Jornal Repercussão, onde eu vou estar fazendo uma participação junto com os guris. Isso aí, a partir das 18h30, nas plataformas digitais do Jornal Repercussão. Voltamos com a audiência de vocês. Beijão, peraí. O evento tem o patrocínio Master de Clipe, Hora do Pastel, Facate e Sote, e o apoio de Água Base e Águas Minerais, Michel Restaurante e Delivery, Floricultura Recanto Verde, Play Delivery Aplicativo de Entrega, alhos estofados em Sapiranga e Estância Velha e solo empreendimentos imobiliários de Sapiranga. Sinalização viária é revitalizada em Parobé, facilitando a vida e proporcionando mais segurança à comunidade, a Prefeitura de Parobé, por meio da Secretaria Municipal de Defesa Civil, Segurança, Cidadania e Mobilidade Urbana, está revitalizando sinalizações viárias em diversos pontos da cidade. A sinalização horizontal e vertical de vias urbanas conta com a pintura das faixas de pedestres e quebra-molas, reforço na divisão de pistas, trocas de placas de sinalização, entre outras melhorias que proporcionam mais segurança aos moradores de Parobé. Aulas presenciais no Estado devem ser retomadas a partir de julho. O governo do Rio Grande do Sul anunciou que as aulas no Estado devem ser retomadas de maneira presencial somente a partir do mês de julho. A previsão faz parte do plano de retomada das atividades escolares e foi divulgado pelo governador Eduardo Leite em transmissão ao vivo na página do Facebook do governo estadual. O calendário terá cinco etapas de volta às aulas, com prioridade para educação infantil e último ano do ensino médio. As datas da retomada presencial poderão ser postergadas dependendo da evolução da situação de contágio do coronavírus no Estado Gaúcho. Fique agora com as notícias do Vale dos Sinos. Oferecimento Facate. Escolha qualidade. Escolha Facate. Clipe. Simplifique. É clipe. Praças públicas de Sapiranga são encontradas em mau estado. Ao circular por praças públicas de Sapiranga, a expectativa é de ter um momento relaxante e divertido ao ar livre. Porém, a realidade de alguns destes locais aparenta ser bem diferente. Bancos depredados e quebrados, brinquedos enferrujados e com estruturas à mostra de forma perigosa, goleiras de futebol quebradas e placas com risco de queda, lixeiras vandalizadas e quebradas, bicicletários quebrados e a presença de lixo no local são alguns dos problemas encontrados pela equipe do Jornal Repercussão ao visitar três pracinhas do município. Entre elas está a Praça Luiz Carlos Prestes, que fica logo na entrada da cidade. De acordo com alguns moradores de Sapiranga, é frequente a presença de moradores de rua e usuários de drogas nestas pracinhas. A Secretaria Municipal de Obra, aproveitando que os espaços públicos estão fechados durante a quarentena, segue com os trabalhos de melhorias das praças, entre outros. A Prefeitura Municipal também informou que está realizando a construção de três novas praças que atenderão a comunidade, pensando no bem-estar da população. A GESAM está atenta às solicitações dos vereadores de Campo Bom. O diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, a GESAM-RS, Demetrios Gonzalez, informado pela repercussão dos requerimentos apresentados pelos vereadores campobonenses e que relatam dificuldades no abastecimento de água em Campo Bom, declarou que pretende convocar para os próximos dias uma agenda com o presidente da Câmara de Vereadores, João Paulo Perkenbrock, e demais responsáveis pela prestação de serviços de abastecimento para equacionar as dificuldades relatadas pelos vereadores. Segundo Demetrios, é preciso que o sistema funcione e é papel da AGESAM essa intermediação entre os munícipes e a prestadora de serviços. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Até amanhã. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto